Olhou pra tudo quanto é lado, o Cidraque Marinho, tá tudo ok. Luiz Reserva já confirmou que tá tudo ok. O Cidraque olhou pro bandeira, olhou lá pro outro bandeira. Fez o sinal de positivo. Se benzeu. E autoriza. Quem será o campeão paulista de 98? No campeonato paulista aqui no Morumbi. Mirandinha. Vai passar o Rodrigo. Mirandinha. Levou o Márcio, o Marcelinho, o Mirandinha. A defesa do São Paulo ficou meio confusa. Rodrigo. Deu a falta, deu a falta que é perigosa. Três minutos e 42 segundos. Rogério tá com o sol contra, hein. Ajeitou o boné ao Rogério. Marcelinho bateu, bola perigosa. Aí na cobertura pra equipe do Corinthians, sai jogando com o Marcelinho. Zero São Paulo, zero Corinthians. Velocidade do Mirandinha, do lado é lá, vai o Souza. Sentiu a perna o Márcio Santos. Rogério pegou. Pede pra sair Márcio Santos. Bordão se aquece. Contusão muscular na coxa esquerda. Denilson. Denilson. Pegou a falta do Marcelinho e não do Vampeta. Marcelinho já teve uma chance pro time do Corinthians. Bordão vai tentar. Já partiu o Bordão. Pé esquerdo. Tá querendo um desvio de bola o Bordão. O Bandeirinha tava se dirigindo lá pra baliza desse roteio, mas acabou não dando. Marcelinho. Mirandinha tava impedido. Tava impedido, continua impedido. Agora não tá mais. Marcelinho foi obrigado. Ele foi obrigado e inteligentemente prendeu a bola. Porque o Mirandinha, nas duas primeiras oportunidades, tava completamente impedido. Marcelinho, você vê quando era para o Corinthians, era para o São Paulo. Na decisão, estamos com 18 minutos e 50 segundos. Marcelinho. De três dedos, Rogério. E olha o São Paulo de novo. Denilson marchou contra o Rodrigo. Denilson vai lá pra grandeada. Ganhou, agora é bom, agora é bom. Pro Raí. A bola passou pelo Raí. Já Carlos. Alessandro. França. Aguiê. Entregou, largou. Tá aí o Corinthians. Tá aí o Corinthians saindo no grande sufoco, mas o São Paulo vai apertando. Bordão. Que entrou no lugar do Márcio Santos, que teve estiramento. Raí. Boa bola do Raí. França. Que levada do França. Bateu. Ney. Oh, defesa maravilhosa do Ney. Lindo lance do São Paulo. Era o São Paulo, 0-4. O Ney fez uma grande defesa há poucos instantes atrás. Bateu Denilson, bateu mal. Liberdade, olha a liberdade, olha a liberdade pro Marcelinho. Veja, repare, do lado de lá. O passe é bom, chegou Sousa, o Mirandinha. Se quiser o Marcelinho em diagonal pro Marcelinho. Serginho, foi pela linha de fundo no desespero. 27 minutos, Marcelinho. Botou na área lá pro Cris, olha o toque de cabeça. Quase, 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 quase o Corinthians. E olha quem era, era o Cris. Só que agora jogada ensaiada do lado de lá, o Cris faz e faz outro. Bom toque pro Serginho, ganhou. Lindo lance, parou, rodou. Olha o gol, não faz, não faz. O Raí passou pela bola, a bola enganou o Raí. Capitão, esse bem na partida também, Carlos Miguel. Alguém buscar e saindo pro jogo, armando todo o time de São Paulo. Tem que botar um jogador em cima dele pra marcar. Tá deixando livre o Carlos Miguel pra armar, não pode? França, Raí. E aí? A do São Paulo. A calma, a calma, a calma do Raí. Quando a bola foi levantada, ele olhou, escolheu o canto e bateu pra cabeça e botou lá dentro. Viu? Um para o São Paulo, zero para o Corinthians. Se complicou, se complicou, Vampeta. Olha só o time do São Paulo. França, Raí, tá livre daquele lado, França. Mas ele preferiu o Denilson aqui na esquerda. Vai marchar, vai marchar, Denilson. Passou, cruzou e agora passa pelo França. Ah, São Paulo entrou perdendo o campeonato, termina o primeiro tempo ganhando o campeonato. Corinthians, o inverso. Denilson. Já levou, boa velocidade, vai pra grande área. Pega, falta e vai sair cartão ali, Fernando. Estamos já nos acréscimos do Cidlac Marinho. Um a zero, São Paulo, gol marcado pelo Raí. Bordão vai passar pela bola, vai Bordão, pé esquerdo. Terminou o primeiro tempo. A equipe do Corinthians que sai nesse segundo tempo aqui no Morumbi. São Paulo tá com a vantagem. Cabe o Corinthians reverter a vantagem. Agora com o Didi à frente, é obrigado ficar um lateral ou quando a jogada depende do lado, fica ou o Zé Carlos ou o Sergio, ou então puxar um homem de meio de campo. Aí cabeçou, França pegou. Leva pela meia, vai invadindo, vai indo. França bateu pro gol, olha só a confusão que ele arrumou. Boa defesa do meio, escanteio do lado direito para o São Paulo. Marcelinho. Vai puxando o contra-ataque em boa velocidade do Didi. Mirandinha bem lançado, olha só, Rogério! A percepção do goleiro do São Paulo foi fantástica, hein? Quando partiu o lançamento, o Rogério já tinha abandonado a meta, senão não dava tempo. Sabe que seu time precisa muito do seu apoio. Comeu. Pediu pra todo mundo se aquecer o Vanderlei. Silvinho. Então chega pra lá, Alexandre. Aí na base da barreira, Marcelinho. E a bola descaiu pertinho do gol. Tiro de meta, São Paulo. Parar, olhar o Miguel. França. Demilson. Que jogada do Demilson. Levou pra perna esquerda, bateu, pega a lei. Grande lance do Demilson. Todo mundo sabe que a última apresentação sua com a camisa do São Paulo aqui no Morumbi. Então ele tá caprichando, capitão. Corinthians, vem o colombiano. Que passe pro Didi. E ele bateu. Passou o Didi. Mas ele teve uma tranquilidade extraordinária. Olhou o canto. Largou a bola de Trevela. A bola foi morrendo no ângulo superior do Rogério. Num golaço do Didi. É do Corinthians. Que empata. O abraço do escoteio pro São Paulo. Um a um. Agora o Corinthians está com a mão na taça. Bola girada. Passa por ali. Passa por ali. Perde o gol, São Paulo. Carlos Miguel. Aí. Que tabela pintou. Gol! Gol! No São Paulo. Uma tabela espetacular que só faz quem sabe, só faz quem sabe, na medida, para o goleador. No canto esquerdo, o São Paulo está na frente, agora o São Paulo ganhou o título mais perto, 2x1 São Paulo. Riva, riva, que toque de mestre do Raí. Vai queimando todos os cartuchos do técnico Vanderlei Luxemburgo, Carlos Miguel, Romeu fez a falta. Raí vai bater também, só falta ele fazer, né? Olha aí, Serginho! Que bomba do Serginho! Bom giro, bom giro. Marcelinho. Mirandinha, nossa, o que ele subiu, mas o Mirandinha subiu, Fernando. Sozinho, a defesa do São Paulo ficou assistindo, o capitão, o goleiro Rogério nem se mexeu, o Mirandinha perde a chance do empate. Você deveria ter visto a expressão. 2x1 São Paulo, por enquanto o São Paulo está perto do título. Aí, fez a falta. Rogério. Marcelinho, mais uma vez, colocou. Olha a força e o jeito na cara do gol. Carlos Miguel. Denilson. Contra dois da marcação. Boa soltura de bola, Carlos Miguel. Vai entrando, vai entrando, na cara do gol e pegou. Ney. Carlos Miguel, ali atrás. Serginho, Miguel. Boa bola para o Serginho! Bora! Uma bomba do Serginho pegando gente lá atrás. Acesivos esses instantes desse grande clássico que encerra com chave de ouro o Campeonato Paulista. Raí. Denilson. Limpou. Vai para a grande área, ganhou do segundo, bateu para o gol. Ney! Grande defesa do Ney. Salvando o Corinthians do terceiro gol. O gol que poderia dar a tranquilidade do título para a equipe do São Paulo. Uma vitória. Não faltam dez minutos. O time do Corinthians é perigoso. Se quiser fazer um golzinho aí, vai facilitar e depois a gente pode comemorar. Denilson vai para a linha de fundo, para a Cléia e se virar, se virar. Gol! 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 Raí pedia mais um golzinho para o São Paulo. Denilson fez uma jogada de linha de fundo. Inteligente, habilidoso, marcando a sua despedida. E aí rolou com açúcar para ele, França, França. Três para o São Paulo, um para o Corinthians. O título vai ficando no Morambi. Agora só um milagre, salvo o Corinthians. É só virar, Denilson. Serginho pode ser lançado, vem Denilson. Partiu, vai para a grande área, ganhou do primeiro, vai bater para o gol. Está lá o Denilson. Já provocou, agora provocou. Cruzamento é bom, Maristos e Sábão. E faz outra grande defesa. Vai chegando ao final, o Campeonato Paulista 98. E a falta é marcada aqui do lado, o Decaque favorece ao time do Corinthians. 44 minutos, ela cobrança na falta, na boca do gol. Passou, levando o perigo para o Rogério. Cris. É ele. E a falta em cima do Fabiano. Pede a bola, vai terminar. O São Paulo vai ser campeão. O São Paulo vai ser campeão nesse apito. Campeão, o São Paulo Futebol Clube. Travolta Olímpico, jogadores do São Paulo Futebol Clube com o título de campeão paulista. Brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro. O São Paulo Tricolor. Seu alímpico. Obrigado.